Hoje eu estou aqui nesse jogo que é o Burrito Bison, que é um jogo tipo Toss the Turrell, então eu quero jogar ele. Então vamos jogar, ele tem um bizão, um touro. Provavelmente é um bizão, porque o nome é Burrito Bison. Então faz sentido. Tá bom, vamos lá. New Game, yes! Que eu já tinha jogado um pouquinho, só pra ver como era o jogo. Ele tá lá, ele está indo na La Tienda, no mercadinho. Tem uma mina ali com calcinha mostrando, tampar e ser pra não levar copyright. Copyright não, como é o nome? Desmonetização. Aí ele achou uma coisinha azul ali, aí ele foi mexer e uma mão pegou ele. Qual o sentido dessa história? A mão, uou, pegou ele, a mulher, uou. Aí o velhinho ali, uou. E foi isso aí, ele tá preso numa caixa, numa caixa não, numa gaiola agora. Ele não sabe o que fazer. E tem um rei gummy bear aqui, que merda é essa, velho? Tem vários gummy bearzinhos, nenhum gostou dele aparentemente. Nossa, ficou putaço, velho. Ficou putaço. What the fuck, vai ter uma briga minha contra o bichinho aqui, velho. Mas ok, o que eu joguei nesse jogo, só joguei duas partidinhas, duas jogadas. Eu tenho que acertar o máximo perto desse bicho aqui, ó. Desse aqui pra eu ganhar a força melhora, ok? Então é basicamente isso. Era pra eu ter tentado na primeira rodada sempre o melhor. Merda. Ah tá, e tem um negócio lá do Turtle Toss. Ah, é tipo o Turtle Toss, mano. Você vai clicando, eu tenho o negocinho ali. E foi uma bosta essa. Ele veio me pegar e eu fui preso. Tá ok, vamos tentar ir na primeira. Ó, foi bem perto. Aí pum, tum, 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 pá. Otário. Aí vai ficar carregando aquilo ali. Ó, eu peguei o balão. Quando você faz, quando você bate nele, faz você ir mais alto. Ó, eu fui mais alto. Nossa, tinha outro ali. Ou não é o mesmo. Ó, tá quase carregando meu foguetinho. Toma. Ah, mas não vale muito a pena. What? Eu morri do nada. É porque eu não tinha... Ah, é porque eu não posso bater no chão, eu acho. Eu tenho que bater exatamente nos gummy bears. Se não tiver, eu morro, eu acho. Não sei. Olha de novo. Merda, véi. Tá sempre sendo muito perto. Eita, bati alguma coisa no ar. Tá sendo sempre muito perto, mas nunca é lá. Eu vou tentar juntar um monte, quebrar um monte. Pum. Nossa. Ah, eu queria ter outra. Ah, bosta. Eu acho que quanto mais eu mato, mais rápido eu enxerguei meu negocinho ali. Não sei dizer, mas seria da hora. Nossa, foi muito perto agora, véi. Eu não sei se foi nele. Toma. Nossa, tem muito gummy bear. Vai, enche, enche, enche. Cadê meu mouse? Aqui. Eu não tava achando meu mouse, véi. Morri. Tá, vamos de novo. Nossa, eu fui muito atrasado agora. Fui muito adiantado, na real. Esperar, encher um monte. Ali, ali, na próxima. Nossa, foi um bosta esse. Foi uma merda. Foi uma merda. Tá, vamos no shopping aqui. Vamos ver o que eu tenho pra comprar. Eu tenho quanto? Eu tenho 600. Tá, isso aqui é 600, 400. Tá, tudo isso aqui eu posso comprar. Aqui eu posso. Isso aqui me dá mais resistência. Blá, blá, blá. Quando eu quebro pelas portas. Como assim que é pelas portas? Outra de quebrar porta. Vou quebrar porta, alguma coisa. Isso aqui eu perco menos velocidade quando eu quebro a porta. Não sei que porta, mas provavelmente vai ter uma porta que eu vou quebrar. Outra de quebrar porta. Tudo aqui é pra quebrar porta, mano. Eu tô lendo errado, eu sou idiota. Eu só tô lendo isso aqui. Eu sou imbecil, velho. E eu nem comprei nada. Eu tava lendo só, tipo, a coisa padrão da loja. Não eram nem as habilidades em si. Tá, eu vou comprar alguma coisa mesmo agora. Meu Deus do céu, eu sou idiota. Tá, vamos ver o que eu posso comprar. Isso aqui eu vou perder menos velocidade quando eu me tacar no chão. Ok, isso é bom. Eu acho que eu vou nesse primeiro aqui. Só pra eu ter mais velocidade no lançamento. Depois eu compro mais coisa. Aí, acertei bem nele. Nossa, eu voei muito alto. Agora eu não sei quanto que aquilo me ajudou, né? Porque eu acertei no meio. Vai, chega perto dos bichos. What the fuck? Eu bati numa bomba. Eita, eu acho que eu vou mais alto. Ah, foi pouquinho. Toma. Meu Deus, tinha um policial ali no meio, velho. Tá, vamos de novo. Nossa, eu fui muito precoce agora, velho. Nossa, toma. 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 Já meti ali no... Já taquei o foguetão, mano. Toma. Outra. Essa foi boa até, eu acho. Acho que sim. Não faço ideia. Ó, tem dinheiro ali. Acho que aquele ali vai me dar dinheiro se eu pegar. Será? Será que é por isso que ele tem um saco de dinheiro, né? Ele provavelmente, né? Tá, esse aqui é bom também. Isso aqui faz eu ir mais alto quando eu bato nos gummy bears lá. Isso aqui faz eu perder menos speed. Menos velocidade quando eu bato no chão. E quando eu bato nos gummy bears. Ah, isso aqui é da hora, mano. Eu vou pegar esse. Isso aqui aumenta o tanto de vezes que eu posso dar o Boris, né? Que eu posso me tacar no chão com aquela força zona lá. Daí eu posso tacar mais vezes. Será que eu vou ter duas agora? Ah, eu tenho duas agora. Dois foguetinhos. Ah, merda. Não tem... Os bichos do nada não veem ninguém, velho. Vou tacar um. Só pra chegar. Nossa, foi uma merda isso, velho. Ah, mas ele enche de qualquer forma. Nossa, que bosta. Ele foi muito ruim agora. Aí, acertei. Acertei bem no meio. Nossa, bati no porco... Alguma coisa ali. Era um porco com uma granada, sei lá. Taquei. What? O que aconteceu? Que o policial no meio do negócio, ele me pegou, velho. Aí, acertei de novo. Tá acertando no meio, meu amigo. É clica. What? Como que foi tão pouco? Mas ok, já vamos aqui. Eu quero comprar esse aqui. Esse aqui é o que eu... Eu estou com os meus olhos nele. Ah, errei. Droga. Toma, já taquei ali. Já taquei ali também. Acho que é melhor tacar assim. Não é bom se tacar quando está com pouca speed. Olha o bicho com dinheiro. Peguei ele. Taquei o... Peguei? Aí ele vai me dar mais dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dinheiro extra. Essa foi boa. Só de pegar o bichinho do dinheiro eu ganhei bastante, mano. 400. Estou com 700 agora. Vamos ver. Essa aqui é de pelas portas. Eu nem sei que porta é essa ainda. Eu quero... Ah, essa aqui eu já comprei, né? Tá, vou comprar essa aqui então. Vamos lá. Eu nem vi as lá de baixo. Nossa, foi muito perto esse. Estou triste. Vai, moleque. Vai para os gummy bears. Está bem pertinho. Toma. Quase não enche o negócio de novo. Acho que quanto mais você bate, mais ele enche. Então tem que ficar batendo, né? Se eles enchem. Vai, enche. Boa. Vai ser só mais uma. Mas foi boa até. Foi boa. Ganhei 300. Mas não quero o shopping agora, não. Aí, acertei. Agora sim, moleque. Agora sim, mano. Eu já vou chegar assim, ó. Ah, droga. Não tinha nenhuma ali. Bosta. Vai ter só em um, velho. Tá meio ruim essa. Eita. Eita. Pega o dinheiro. Ah, o policial não era dinheiro não, droga. Eita, eu tô com mil já. O que é isso? Eu vou ver os de baixo agora. Aumenta as minhas chances de encontrar os gummies que ficam segurando chiclete. Isso aqui é basicamente aumentar minhas chances de encontrar coisas. É, basicamente chance de encontrar os bichos. Eu pego qual? Nossa, 10 mil, velho. Eu vou pegar isso aqui, que é o mais barato. Ainda vai sobrar dinheiro pra isso aqui. Porque nem precisava ter comprado, era bom ter pego de dinheiro. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Tá, vamos lá. Vamos tentar acertar. What the fuck? Eu cliquei fora da tela, velho. Vamos de novo. Foi. Toma. Toma. Eu quero um monte de bicho junto. É bom quando tem um monte junto, velho. Eu aumentei os porquinhos. Não vi nem um porquê. Morri pro policial. Ô, desgraçado, viu? O que eu posso comprar? Vou comprar o dinheiro agora, pra pegar mais dinheiro nas próximas. Oh! Sempre é muito perto, mas nunca é lá. Pego muito dinheiro com esses bichos. Então é bom eu bater neles. Ó o dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Toma. Nossa, veio muito dinheiro agora. É a morte, só mais um pouquinho de dinheiro. É nóis. Vamos comprar alguma coisa. O que tem pra comprar? Tá, eu vou comprar isso aqui. Ele aumenta a minha chance de achar os gummy bears em pogo sticks. Como é? Não é pula-pula o nome disso aqui. Como é o nome disso aqui? Eu esqueci. Aquele negócio que você sobe e fica fazendo plong. Tá, vamos lá. Eu comprei isso aí. Eu não vi nenhum do chiclete ainda. Acertei esse. Eu não achei nenhum negócio de chiclete que eu comprei. Ó, só foi eu falar, velho. Só foi... Ah, eu tenho que ficar clicando. Ah, eu tenho que fechar. Clica, clica e... Nossa, foi muito pouco. Ah, eu não preciso clicar no... Nossa, clica, clica, clica. Nossa, eu tô indo muito alto, velho. Eu não preciso clicar exatamente no foguete. Agora que eu percebi. Eu posso clicar em qualquer lugar da tela. Aê, quebrei uma porta! Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso. Quebra o bicho. Ô, louco. É uma porta gigante. Eu pensei que a gente ia quebrar uma porta aleatória. A gente realmente passa por uma porta. Tudo... Não posso comprar nada, praticamente. Só isso aqui. Eu vou comprar isso aqui do dinheiro. Porque daí vai me dar mais dinheiro mais fácil. Então eu vou ganhar mais dinheiro. Hum, foi muito perto. Nossa, tem muito aqui. Olha o bicho! Eu nunca... Como é que faz? Eu tenho que clicar bem quando eu chegar no inimigo pra eu ganhar mais boost. Toma. 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 Nossa, que da hora. É tipo vários Bory Slam, mano. Vários desses negócios que eu caio no chão aí com foguetinho. Toma! Essa foi boa, mano. Ganhei quase mil dólares. Mas eu não passei pela porta. Eu acho que a porta é o... É o principal. Vamos comprar. Vamos comprar coisas. Estou... Estou gostando desse jogo, mano. Estou gostando bastante. Eu vou comprar isso aqui. Não sei o que é, mas vou comprar. Vamos lá. Boa, acertei. É bom é assim, mano. Quando acerta. É bom é assim também. Quando nem precisa fazer nada. Toma. Peguei. Vai, 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 vai. Eita merda, eu caguei o jogo. Nossa, passou pulando o policial ali. Aê, quebrei já. Vai, vai, vai. Vai! Peguei alguém. Boa. É o mais longe que eu já fui até agora. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, bate. Ah, nossa. Mas foi boa essa. Foi boa, foi boa, foi boa. Vamos comprar essa aqui. Eu quero mais dinheiro. Boa, acertei de novo. Ah, eu quebrei. Ah, quebrei, ah, quebrei a coisa. Ó, esse bicho. O que que ele faz? Ah, aquilo ali é só o que dá um impulso. Eu já tinha achado ele sim. Ah, o policial me, ele me, ele me deixa muito devagar, velho. Quando eu consigo bater nele. Eita, eu peguei alguma coisa diferente. Ah, é o bicho que eu comprei. Eu comprei? Ah, não, eu nem comprei. É a primeira vez. Tá, ok. Eu tenho que, eu tenho que clicar pra sair dele. Ah! Nossa, mas eu não sabia que era tão rápido, velho. Pensei que ele ia subir um pouquinho. Tava falando que era pra soltar quando ele estivesse lá em cima. Tipo, quando ele começasse a ir pra cima. Só que eu não pensei que ele ia cair tão rápido. Ah, vai bater na porta. Só que vai... Ah, não vai travassar. É, não vai nem chegar lá. Ok. Ah, eu peguei! Eita! Nossa! Eu voltei que nem o gudão doce, velho. O que que aconteceu? Eu acho que eu já vou chegar lá no final. Não, o policial é desgraçado, velho. Nossa, olha o tanto de policial. Ah, não tava com velocidade suficiente. Aê! Nossa, vai ser de novo. Toma! Nossa, esse glider é muito bom, velho. Eu só não tinha entendido como é que eu usava ele da primeira vez. Toma! Nossa, tinha outro glider ali em cima. Mas não cheguei a pegar. Nossa, tô com velocidade ainda, vai. Matei o policial pra ele não me tirar da minha velocidade. Vai, pega alguma coisa, pelo amor de Deus. Não! Não faz isso comigo! Nossa, mas eu fui muito longe agora, velho. Meu Deus! Mano, eu tô gravando há um tempinho já. Nossa, tem uns 7 mil. Vamos ver o que que eu posso comprar com 7 mil. Posso comprar pimenta. Tá, mas enfim, eu nem vou comprar nada agora. Porque eu vou acabar esse vídeo aqui agora. Porque eu tô gravando há um tempinho já, mano. Eu gostei demais desse jogo. Então, se vocês quiserem que eu traga, esse jogo é realmente muito da hora. Então, eu tô afim de jogar mais. Mas enfim, se vocês quiserem mais esse jogo, eu trago. Eu tô louco aqui ainda, eu tô jogando. Quebrei! Se vocês quiserem mais, eu trago. E é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.